Aplausos 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 Australia Aplausos 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 Donnui Aplausos 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 Bruno, estou com uma dívida de 150 mil no Bradesco Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Apenas jogar! Eu mereço uma palma depois dessa! Que cura, mano! Sacrada em barriga de saúde! Estão parando... Estou tendríssima! Que delícia! Opa! Aplausos 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 Música Melis손 Aqui está aqui puto Aplausos Meu militar é mudar para cá Obrigada Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos Aplausos Aplaus 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 Alas Obrigado.